Foi no cruzamento da avenida Luiz Antônio Faedo com a rua Ponta Grossa, logo após a uma da tarde desta terça-feira. Esta câmera de monitoramento registrou o momento em que o motociclista seguia pela Luiz Antônio Faedo, sentido cango, quando bateu na caminhonete. Socorristas do SAMU foram acionados, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. Agentes do Debetrão organizaram o trânsito no local e a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência que vai ajudar a esclarecer as causas do acidente. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados até o fechamento desta reportagem. Segundo informações colhidas no local, o motorista da caminhonete é de São João e teria vindo a Beltrão comprar ferramentas. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.